Todo mundo tem mãe, até mãe tem mãe também. Tem mãe de tudo quanto é tipo. Que tipo de mãe você tem? Tem mãe que adora música, tem mãe que adora brincar, tem mãe que adora praia, outra prefere montanha, tem mãe com medo de barata, outra com medo de aranha. Tem mãe que faz comida, só faz coisa gostosa, tem mãe muito legal, tem mãe que é vaidosa. Tem mãe de todo tipo, alta, baixinha, corajosa, medrosa, magra, gordinha, barulhenta e quietinha, loira, ruiva e moreninha. Tem mãe que é chorona, chora vendo TV. Tem mãe que é fortaleza, se chora ninguém nunca vê. Tem mãe que é mais brava e gosta de tudo certinho. Tem mãe que é um doce e vive fazendo carinho. Tem mãe que também é vó, pois a vó é a mãe da mãe da gente. E tem mãe que também é pai, isso é muito frequente. Tem mãe que é fofinha, mas sempre me bota na linha. Tem mãe que é desligada, nunca se lembra de nada. Tem mãe que é engraçada, vive contando piada. Tem mãe que trabalha demais e sempre chega cansada. Mas em uma coisa, toda mãe é igual. No seu amor imenso, gigantesco, especial. E a história de hoje foi Mães de Todos os Tipos, de Cris Bueno. Uma história escolhida especialmente para a gente comemorar o Dia das Mães. E se você está agora do lado da sua mamãe, dá um beijinho nela. Aqui do meu lado estão as duas últimas histórias que eu contei. Olha, e eu queria pedir para você o seguinte. Clica aqui, se inscreve no canal Varal de Histórias e todo sábado, 11 horas da manhã em ponto, você vai receber uma historinha inédita aí na sua casa. E o beijo de hoje é especial. É um beijo para minha mãe, Antônia. Mãe, um beijo cheio de amor para você.